Lembra do tempo de nós dois Vejo seu rosto, eu não esqueço só um momento Ah meu Deus, o que é que eu faço Para controlar meus sentimentos? Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Estou vivendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Estou vivendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Lembra do tempo de nós dois Lembra do tempo que ficou Não sei por que eu não te esqueço Eu sinto falta dos teus beijos Pra onde vou, vejo seu rosto Eu não esqueço só um momento Ah meu Deus, o que é que eu faço Para controlar meus sentimentos? Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Estou vivendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Estou vivendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Eu não consigo te esquecer Vejo teus lábios sorrindo Teus olhos tão lindos Sempre a brilha E eu com sujeito carente Em sua frente Tentei lhe falar Algumas palavras de amor Então lhe falei Estou apaixonado Mas você nem ligou E com outro Ficou, me deixou Desprezado O que me resta fazer É beber É beber Mas esse já perdi você Só me vem nesse momento Apenas uma ideia De me atirar De me atirar De me atirar Algumas palavras de amor De me atirar De me atirar De me atirar De me atirar Menina O que me atirar O que me atirar O que me atirar É beber Zé Carlos Aço que me atirar Aço que põe a saudade Louco pra ficar Louco pra ficar perto De você Mas na sua casa Ninguém atende Não me surpreende Você foge de mim Cantando os pneus Saio pelas ruas A vida continua A vida é assim Alô meu amigo Kenner Brasil Meu amigo Sérgio Gomes Aqui no abraço Duas ou três Na cabeça O som do carro Ligado Por incrível Que pareça O coração Tá disparado Louco pra ficar Perto de você Louco pra ficar Perto de você Mas na sua casa Ninguém atende Não me surpreende Você foge de mim Cantando os pneus Saio pelas ruas A vida continua A vida é assim A vida é assim A vida é assim Não me surpreende A vida continua Eu é o homem apaixonado Que vivia cansado de tanto sofrer A minha mulher me traiu um dia após o outro com o maior prazer Um dia eu cheguei na minha casa, muito amargurado, com fom pra beber Bebi com meus amigos, eu tomei todas, bebi pra valer Quando chegou a hora de voltar pra casa, já estava prevendo o que ia acontecer Quando cheguei na porta da minha casa, escutei um gemido, ai, que não era na TV Eu entrei de porta dentro e encontrei o meu amor Nos laços de outro homem, meu mundo acabou Nos laços de outro homem, meu mundo acabou Eu fiquei muito revoltado e peguei ela, comecei a bater Ela não aguentou os ferimentos, na cama do hospital, veio a falecer Hoje quem paga são meus subidos, o preço da traição Da mãe, já não tenho um sorriso, enquanto o pai está na prisão Peço perdão para meus filhos, e também para o meu Deus Perdoe esse pobre homem, que no momento de fraqueza, o crime cometeu Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Hoje quem paga são meus subidos, o preço da traição Da mãe, já não tenho um sorriso, enquanto o pai está na prisão Peço perdão para meus filhos, e também para o meu Deus Perdoe esse pobre homem, que no momento de fraqueza, o crime cometeu E também para mim, que no momento de fraqueza, o crime cometeu Coração tá doendo, tô sentindo a falta do seu carinho E a primeira noite que passo sozinho, só lhe não machuca e fere por dentro Olhando pra lua, perguntei a ela onde foi que eu errei Se eu só te quis, se eu só te amei, porque deu as costas pro meu sentimento Aonde você anda, onde será que você está agora? Não é assim que termina uma história, o meu coração não aceita esse fim Aonde você anda, tô te esperando, vem fica comigo Não aguento mais viver desse castigo Esquece o passado e volta pra mim Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Coração tá doendo, tô sentindo a falta do seu carinho É a primeira noite que passo sozinho, só lhe não machuca e fere por dentro Olhando pra lua, perguntei a ela onde foi que eu errei Se eu só te quis, se eu só te amei, porque deu as costas pro meu sentimento Aonde você anda, onde será que você está agora? Não é assim que termina uma história, o meu coração não aceita esse fim Aonde você anda, tô te esperando, vem fica comigo Não aguento mais viver desse castigo Esquece o passado e volta pra mim Aonde você anda, onde será que você está agora? Não é assim que termina uma história, o meu coração não aceita esse fim Aonde você anda, tô te esperando, vem fica comigo Não aguento mais viver desse castigo Esquece o passado e volta pra mim Alô meu amigo Fuscão, CDC do Brasil, aquele abraço Aonde você anda, tô te esperando, vem fica comigo Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Em alta velocidade, pensativo em você Acho que põe a saudade Que me pediu pra correr, pra ficar mais perto de você Duas ou três na cabeça O som do carro ligado Por incrível que pareça O coração tá disparado Louco pra ficar mais perto de você Mas na sua casa ninguém atende Não me surpreende, você foge de mim Cantando os pneus, saio pelas ruas A vida continua, a vida é assim Alô meu amigo Kennedy do Brasil, meu amigo Sérgio Gomes Aqui no abraço Duas ou três na cabeça O som do carro ligado Por incrível que pareça O coração tá disparado Louco pra ficar mais perto de você Louco pra ficar mais perto de você Mas na sua casa ninguém atende Não me surpreende, você foge de mim Cantando os pneus, saio pelas ruas A vida continua, a vida é assim Não me surpreende, você foge de mim E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor? Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor? Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor Olhou nos meus olhos, diz que acabou Não entendi nada, eu aqui estou Se olhar pra trás, foi embora e me deixou Só estou perfume da blusa verde que ficou Só estou perfume da blusa verde que ficou E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor? Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor? Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor 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 E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor Não vou mais ficar aqui sozinho Morrendo de amor Morrendo de amor Amigo, abaixa o som do carro Até do telefone Vamos conversar Amigo, eu estou sozinho Preciso de você pra desabafar Amigo, ela passou com o outro Pra me provocar de frente o meu portão Amigo, não é sua aparência Eu era casado Mas na cama não Não fui o culpado Tudo que aconteceu Chega o seu caminho Que eu sigo o meu E seja feliz com o seu outro amor Porque entre nós tudo acabou Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova Tiesse ou vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova Tiesse ou vou pro Japão Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Amigo, abaixa o som do carro Até do telefone Vamos conversar Amigo, eu estou sozinho Amigo, eu estou sozinho Preciso de você pra desabafar Amigo, ela passou com o outro Pra me provocar de frente o meu portão Amigo, não é sua aparência Eu era casado Mas na cama não Não fui o culpado do que aconteceu Siga o seu caminho Que eu sigo o meu E seja feliz com o seu outro amor Porque entre nós tudo acabou Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova Tiesse ou vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova Tiesse ou vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião, vou pra Nova DS e eu vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião, vou pra Nova DS e eu vou pro Japão Eu vou pra Nova DS e eu vou pro Japão Eu vou ao encontro dela Quanto tempo não há beijo da janela Não sei porquê, foi fora da cidade E eu aqui morrendo de saudade de você Por você, vivo sempre chorando Por você, vivo sempre sonhando Amor, te amo Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Um dia, no atar de primavera Eu via você sempre tão bela Não sei porquê, foi fora da cidade E eu aqui morrendo de saudade de você Por você, vivo sempre chorando Por você, vivo sempre sonhando Amor, te amo 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 Diga que me ama, por favor Estou aqui morrendo de amor Vamos te amar, te amar Vamos te amar Vamos te amar, te amar Vamos te amar Posso mais ficar aqui sozinho Por isso eu procuro seu carinho Vamos seguir junto esse caminho Eu e você num só destino Acho que foi amor a primeira vista Juro vou te amar por toda a vida Diga que me ama, por favor Estou aqui morrendo de amor Vamos te amar 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 Alô meu amigo, manga show Bora pra cadeira meu papai Alô meu amigo, ouvido lembro Você quer gravar seu vídeo? Abraço Abraço Meu site Boa Será Nica Fique do meu lado Quero abraçar o seu corpo Beijar o seu rosto Quero sentir os seus lábios Não dá, não dá Não dá pra ficar sem você Te amo, te amo Tá difícil de esquecer Não dá, não dá Não dá pra ficar sem você Te amo, te amo Tá difícil de esquecer Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Hoje eu até chorei Lembrei do passado Quando olhei seu retrato Eu sinto tanta saudade Menina, quero que me aqueça Com os seus abraços Fique do meu lado Quero abraçar o seu corpo Beijar o seu rosto Quero sentir os seus lábios Não dá, não dá Não dá pra ficar sem você Te amo, te amo Tá difícil de esquecer Não dá, não dá Não dá pra ficar sem você Te amo, te amo Tá difícil de esquecer Tchau, 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 tchau Música Quanto tempo sem te ver Tantas noites sem dormir Eu preciso de você Por favor volte pra mim Tanto tempo sem te ver Tantas noites sem dormir Eu preciso de você Por favor volte pra mim Quero ficar sempre A seu lado amor O seu remédio pro meu coração Eu sem você vejo o mundo apagado amor Vejo o mundo apagado amor Tudo na escuridão Tudo na escuridão Zé Carlos Eu sem você vejo o mundo apagado amor Vejo o mundo apagado Vejo o mundo apagado Tudo na escuridão Música 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 Meu amor Vamos sair Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar Aqui não dá pra ficar Música 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 Mas vai pra mim amigo Zé da Cruz Já quero abraço Bora Zé da Cruz Música Lá vem as pocosuda, 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 pocosuda Lá vem as pocosuda, 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 pocosuda Todo dia ela sorte na laje, pra se bronzear Ela tira a roupa, só pra mostrar Todo dia ela sorte na laje, pra se bronzear Ela tira a roupa só pra mostrar O pacotão, pacotão, pacotão O pacotão, pacotão, pacotão As bozudas, elas são loucas Elas tiram a roupa só pra mostrar As bozudas, elas são loucas Elas tiram a roupa só pra mostrar O pacotão, pacotão, pacotão O pacotão, pacotão, pacotão O pacotão, pacotão O pacotão, pacotão Elas são loucas, elas tiram a roupa Só pra mostrar as copozudas Elas são loucas, elas tiram a roupa Só pra mostrar o pacotão O pacotão, pacotão, pacotão O pacotão, 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 pacotão O pacotão, hein? Fala seu menino, fala seu menino Eu quero ver a menina balançar Eu quero ver a galega balançar Eu quero ver a galega arrastar o tabaco No chão, tá tabaco no chão Eu quero ver a menina galopar Eu quero ver a morena balançar Eu quero ver a galega arrastar o tabaco No chão, aí, no brinquedo No brinquedinho, no brinquedo No brinquedinho, no brinquedo No brinquete, no brinquete, no brinquete Agora eu me anunço, o Zé Carlos vai dançar A galera já chegou pra fazer o galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Alô meu papai, meu velho Alô meu amigo Fuscão, aquele abraço pra mim, Nataniel Bora meu velho, cê descente do Brasil Um abraço aí menino Olha a música do brinquete aí pai Eu quero ver a galera balançar Eu quero ver a morena balançar Eu quero ver a gatinha arrastar o tabaco no chão Eu quero ver a menina galopar E a galega balançar Eu quero ver a galega arrastar o tabaco no chão Vai! No brinquete, no brinquete, no brinquete Vem aí pra fazer o galopa Galopa, galopa, galopa Bora menino, bora galopa Galopa, galopa É bom demais, meu papai Bora, seu menino Ao vivo Eu adoro É bom demais, meu papai Eita porra É bom demais, meu papai 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 É bom demais, meu papai